Bom dia galera, já tomei café hoje, já estou aqui, já é dia de parque, vamos para o Hollywood Studios, partiu! Chegamos aqui hoje no Hollywood Studios e estamos aqui no carrinho, parei para o parque, dá oi aí vó! Olá, grandinha, olá, um pouco na selfie! Até o final do dia ainda quero convencer meu pai de ir na montanha russa Doria Smith, você vai? Fui aqui. Fui aqui. Fui aqui. Fui aqui. Fui aqui. Fui aqui! Minha vó, isla está participando aqui do Indiana Jones! Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto